Olá, Governo Federal cria poupança de incentivo à permanência e à conclusão escolar. Saiba se seu filho tem direito. Antes eu gostaria de pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo. Inscreva-se em nosso canal Avó do Bem de Itapiúna. Agora, se você não quer perder nenhuma notícia, venha fazer parte do nosso canal no WhatsApp. Só precisa clicar no link na descrição desse vídeo. Em seguida, clicar em seguir o canal e ativar as notificações. E atenção, é muito importante conferir esse vídeo até o final para saber todas as informações. O Governo Federal criou o Programa de Bolsa de Permanência e de Poupança para estudantes de baixa renda que estão no ensino médio para incentivar a permanência e conclusão dos estudos pelos jovens. São objetivos da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar. 1. Democratizar o acesso e a permanência dos jovens no ensino médio. 2. Mistigar os efeitos das desigualdades sociais, raciais e de gênero na permanência e conclusão do ensino médio. 3. Reduzir as taxas de retenção, abandono e evasão escolar. 4. Contribuir para a promoção de inclusão social pela educação e estimular a mobilização social. E atenção, critérios para participar do programa. Estão aptos a receber o benefício os jovens de baixa renda, regularmente matriculados no ensino médio na rede pública de ensino e pertencente às famílias inscritas no cadastro único para programas sociais do Governo Federal, com prioridade aquelas que têm renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218,00. A elegibilidade ao programa também poderá ser associada a critérios adicionais de vulnerabilidade social e idade, conforme a regulamentação. A poupança não será considerada no cálculo da renda familiar para a concessão ou recebimento de outros benefícios. Para ter acesso ao benefício, o aluno precisará ter frequência mínima, garantir a aprovação ao fim do ano letivo e fazer matrícula no ano seguinte, quando for o caso. A regra também exige participação no Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, para aqueles matriculados na última série do Ensino Médio. Nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, e nos exames aplicados pelo Sistema de Avaliação Externa dos Entes Federativos, para a etapa do Ensino Médio. A MP também prevê articulação com estados, municípios e o Distrito Federal, que prestarão as informações necessárias à execução do programa, a fim de possibilitar o acesso à poupança pelos estudantes matriculados, respectivamente, em suas redes de ensino. A medida provisória, MP nº 1198, de 27 de novembro de 2023, foi publicada nesta terça-feira, dia 28, em edição extra do Diário Oficial da União. Por ter força de lei, a MP já está em vigor, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, em 120 dias, para não perder a validade. Um ato conjunto dos Ministérios da Educação e da Fazenda vai definir valores, forma de pagamento e critérios de operacionalização e o uso da poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar. Os valores serão depositados em conta a ser aberta, em nome do estudante, que poderá ser a poupança social digital da Caixa Econômica Federal. Até o momento, o governo federal não anunciou nenhum tipo de cadastro ou adesão ao programa. É necessário aguardar mais informações que serão divulgadas. Lembrando que famílias devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Qualquer novidade, nós vamos divulgar em nosso canal no WhatsApp e você vai receber primeiro as informações. E também em nosso site, avorredobem.com. Curta e compartilhe!